Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Olá, muito bom dia, vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2105 de hoje. Sexta-feira, 28 de setembro de 2012, vamos ao manchetes. Tropas federais chegam ao Rio no próximo domingo. Celular com internet ficará 25% mais barato no Natal. No guia show e lazer, maratona de cinema. Estado licitará nova linha do metrô entre a Gávea e o Centro. Barba e carro de DJ foi queimada em favela. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Ovo Chico e com a piadinha do dia. No guia show e lazer, hoje, 108 reais em desconto para você se divertir. Ok? E o Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias você vai saber, vamos mais no Jornal André Amorim que já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com 1 real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Minha Dinha Quem sabe me dizer o que é um homem kiwi? Não sabe o que é um homem kiwi? Simples. É um homem peludo por fora, mas fruta por dentro. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Celular com internet ficará 25% mais barato no Natal. Depois dos computadores, o presidente Adilma assinará decreto diminuindo taxas e impostos de smartphones. A ilusão deve chegar ao consumidor até dezembro. Pesquisa aponta que aparelho móvel é o produto com maior intenção de compra este ano. Detalhes na página 29 do dia. Na página 28 do dia, tropas federais chegam ao Rio no próximo domingo. Função de exército e marinha é garantir as eleições em áreas de milícia e tráfico. Washington Reis, o PMDB, prevê UPPs e câmeras em Duque de Caxias. Detalhes entre as páginas 22 e 24 na sessão eleições. Na sessão ataque, nas páginas 38 e 39, Flamengo toca medo da degola pelo sonho de chegar ao G4. Na página 46 da sessão ataque, Astro Telecatch, Ted Boy Marino, morre aos 72 anos no Rio. Para quem não sabe o que é Telecatch, Telecatch é luta livre, mas geralmente é como se fosse um circo. É uma espécie de MMA, só que armado, tudo armado. É mais para circo. Com lutadores e tal, mas geralmente não há, ou geralmente, não sei se geralmente, mas não há sangue. É tudo luta armada. Aí os caras fingem que batem muito, quer dizer, podem até bater, mas desde que o adversário não fique muito ferido. Mas é luta livre, é uma espécie de luta livre. Lembra? O que é luta livre? Ok. O SBT chegou a passar a luta livre, e também a versão feminina da luta livre, luta livre de mulheres. Nas páginas 4 e 5 do dia, Estado licitará a nova linha do metrô entre a grave e o centro. Anúncio é feito na Alemanha, diante do Tatuzão, que cruzará o Atlântico em 19 contêineres para escavar a linha 4, Ipanema Barra, ou Ipanema Barra. Com 2,8 mil toneladas, o equipamento sairá da Europa em janeiro. Na página 10 do dia, barbárie, carro de DJ, foi queimado em favela. O delegado confirma a execução de chorão por bandidos da maré. Aliás, voltando ao assunto, Ted Boymarino. Ted Boymarino foi um dos integrantes da primeira versão de Os Trapalhões, chamada de Adoráveis Trapalhões. Na época, a TV Excélsior, tinha Wanderlei Cardoso, tinha uma moça aí, agora esqueci o nome, se era Wanderlei ou se era a Lina, a dupla Lina e Lina. Eu não me lembro agora, mas eu me lembro que tinha Ted Boymarino e Wanderlei Cardoso. E tinha o Didi, Alopecite, Alopecite, ajude criança esperança. É, criança esperança, o Didi, né? Bom, e tinha o Ted Boymarino, saudoso Ted Boymarino. Muito bem. No Guia Show e Lazer, Maratona de Cinema. Festival do Rio começa hoje com 400 filmes de 60 países. Veja no Guia os principais destaques e faça sua programação. Juliana de Doni e Brano Viola estão no filme Colegas, da Mostra Premiere Brasil. Aliás, o filme Colegas, inclusive, foi divulgado dia desse aí, alguns dias atrás, no Agora é Tarde, do Danilo Gentili. O Brano Viola, e me parece que o dia todo, o filme, não me lembro agora, participou do filme Colegas, participou do programa Danilo Gentili, Agora é Tarde, na Band. Aliás, eu gosto muito do programa Agora é Tarde, do Danilo Gentili. É, o Danilo Gentili, junto com o Marcelo Mansfield, o Trajé Rigor, enfim. Ah, o Léo Lins e o... e aquele outro que é paraense, é Moílo Couto, é. Aliás, eu gosto muito do Agora é Tarde. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Cátia Fonseca, que integra a bancada do CQC na Band. A apresentadora da TV Gazeta vai dar uma trucadinha de canal. Calma, pessoal. A apresentadora da TV Gazeta de São Paulo não migrou para a Band, pelo menos por enquanto. Segundo a coluna Outro Canal, do Jornal Folha de São Paulo, Cátia Fonseca, será uma das convidadas especiais do CQC de 1200, que vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 1º. Cátia é uma das figuras que mais apareceu entre os vídeos do Top 5 e do programa com suas situações engraçadas no programa que apresenta na área vespertina. Assim, ela vai apresentar o quadro na edição comemorativa do CQC. Sofia Bergara quase teve um infarto com rasgo do vestido no bumbum. A atriz conta com bom humor o apoio passado durante o Emmy Awards. Sofia Bergara passou por uma situação constrangedora durante o Emmy Awards ocorrido no último domingo dia 23 em Los Angeles, Califórnia. Enquanto circulava pelo local do evento, o vestido usado pela atriz sexy teve um problema com seu zíper bem no bumbum. E foi sobre este momento ingrato que ela conversou com a revista People. Agora ela ri da situação, mas confessa que quando viu a foto de ela por seu noivo, Nick Loeb, mostrando o tamanho do estrago, não achou graça. Quase tive um infarte que ia consertá-lo rapidamente porque que ia fazer parte do recebimento do prêmio Melhor Série de Comédia do Emmy no palco. Ela comentou que encontrou duas mulheres nos bastidores que costuraram a peça ainda no corpo de Sofia apenas 20 minutos antes do momento na noite. A imagem do problema, aliás, foi postada pela própria atriz em seu Twitter naquela noite. Aliás, se você, gata, gosta de usar biquinho e fio dental, ou até mesmo calcinha fio dental, me liga, me liga mesmo. Ligue 0-221-9476-3471. 0-221-9476-3471. Me liguem, gatas. Eu preciso de uma companheira, ok? Daniel é o sétimo selecionado para voltar ao Big Brother Brasil. O ex-BBB disputa a vaga da 13ª edição do reality show. Os ex-participantes do BB11, Daniel, ou o ex-participante do BB11, Daniel, venceu o André com 88% dos votos, o sétimo paredão retro BBB. Assim, ele disputa a vaga para voltar ao Big Brother Brasil da Globo em 2013. O Daniel era aquele rapaz divertido que nas festas do reality dançava com o coqueiro. Aliás, eu peguei uma frase do Daniel no BBB cantando erradamente a música Reggae Night, aí cantando assim, Wesley Snipes. Outros ex-BBBs que já estão disputando a vaga são Cléber Bambam, Natália Casasola, sensualíssima Natália Casasola, né? A luaíssima, né? Solange, Fernando, Adriano Castro e Ana Mara. Essa Solange não é aquela Sol? Ou é a outra Solange? Bom, mas enfim. 6 dos 180 participantes de edições de 98 devem voltar à 13ª edição do BBB. São sempre dois paredões por semana para serem votados pela internet. Um abre aos domingos e finaliza às terças, o outro às quartas e fecha às sextas. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Programa Esquenta fica há sete meses no ar. A novidade começará no ano que vem. O Programa Esquenta, que é comandado por Regina Cazé, ao que tudo indica, agradou aos diretores da Rede Globo em suas últimas temporadas. Assim, ele retornará com algumas novidades para o ano de 2013. Regina Cazé esteve na festa do site Glamurama, no Bar do Copa, no Rio, e revelou as suas novidades ao Jornal Dia. Desta vez, vamos emendar. Antes fazíamos o verão. Parávamos e depois retornávamos no São João. Agora serão sete meses direto, com novos cenários, figurinos e o elenco variado, contou a apresentadora. Que bom, né? Pelo menos o Esquenta vai ficar mais animado agora. Bem mais animado, né? Agora, toda semana, aos domingos, só que durante sete meses. Bom, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim. Edição 2105 de hoje. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço. E até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida. Abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Gatas, me liguem. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.